O Cruzeiro que vai em busca de uma vitória lá no sul do país, a situação está complicada na tabela e a delegação já está lá no sul, desembarcou ontem em Porto Alegre, frio de 10 graus e deve ser esse tempo gelado que o Cruzeiro vai encontrar também em Pelotas, cidade onde acontece a partida a mínima para a hora do jogo está ali em torno de 10 graus também o Cruzeiro está treinando neste momento em Porto Alegre, viaja daqui a pouco para Pelotas, local como eu disse do jogo contra o Brasil adivinhe, dê Pelotas amanhã o Cruzeiro divulgou ontem a lista de relacionados também para essa viagem e para essa partida com surpresas a primeira delas, que já era sabido, o Ramon está de volta depois de cumprir suspensão mas aí dois nomes chamam muito a atenção pela ausência o Matheus Pereira, lateral esquerdo, que vinha aparecendo em todas as listas de relacionados inclusive foi titular na última partida e também o Guilherme Bissoli, que ganhou boas oportunidades com o Felipe Conceição mas parece que na era Mozart não vem sendo muito aproveitado quem está na lista e deve ser titular é o volante Adriano, exemplo da última partida o Adriano vai falar agora na tela do Alterose Sport sobre a defesa do Cruzeiro o time está procurando mais equilíbrio defensivo o Gão falava sobre isso no início do programa o Cruzeiro tem o melhor ataque, mas tem também a pior defesa então vamos ouvir agora o volante Celeste trabalhar bastante, minimizar os erros ali atrás também a gente está sofrendo muito com isso bastantes erros ali que vêm resultando em gols e creio também que tem uma pouca falta de sorte também um azar danado ali que acaba desviando vai no gol, na direção do gol mas é isso, o principal é minimizar os erros e ficar concentradinho ali para com certeza conseguir vencer os jogos eu acho que o principal também, Adriano é porque aquele chute que a bola desvia no Matheus Barbosa vocês deram muito espaço para o jogador do Guarani o time do Cruzeiro está marcando com o olho está fazendo aquele famoso Ceacla Lourenço tem que fechar o espaço, tem que chegar junto entendeu? na hora que a bola estiver com o adversário o jogador tem leitura de jogo ele observa quais são os espaços que pode de repente ter aquele passe e aí você fecha o espaço, você marca tem que marcar junto, não pode ficar marcando só com o olho olha o gol que o Regis fez, driblando todo mundo e entrando para dentro da área um gol que o Regis daqui no Cruzeiro nem sequer passou perto de fazer e aí bagunçou a defesa do Cruzeiro mas em contrapartida, o sistema ofensivo do Cruzeiro tem que funcionar o Sobis está devendo o Sobis não está funcionando como centroavante o Cruzeiro está precisando encontrar logo esse equilíbrio ofensivo principalmente com o nosso 9 o 9 que tiver na ocasião poder marcar mais gols porque o Felipe Augusto tem marcado os gols o Matheus Barbosa é o artilheiro do Cruzeiro até aqui tanto na temporada quanto no Campeonato Brasileiro da Série B e o Bruno Zé também tem feito a sua parte fazer com o Mozart também pare de substituir o Marcinho Marcinho bem nas partidas e o que ele ganha de prêmio é substituição é o cara que dá aquele suporte lá no ataque consegue segurar aquela bola lá na frente a equipe no sistema defensivo tem que encontrar esse equilíbrio tem que parar de marcar com o olho e no sistema ofensivo tem que funcionar agora um detalhe não gostaria de ver o Ramon de volta não queria ver mais uma partida com o Leo Santos e Paulo que eu acho que rendeu bem acabou pelo menos os erros individuais beleza Laurinho agora vou